Querido Romão e amigo, está em momento para o debochão de dia, contento com o bota de nossa companhia. Nós trazemos uma palavra de oração. Amoroso, Tata, o Deus eterno, alabai e glorificado no amor e para sempre. Senhor Deus, nós te suplicamos, Senhor, de maneira que o baco é de espírito de Moisés e a compartilhe-se aqui com o líder, e assim que nós podemos sustentá-lo, Senhor, de guiança de vos povos, de mesmo maneira que nós te pedimos para que o espírito de Cristo, Senhor, de vos espírito, e Senhor, que você possa reposar para nós, cozinhe-nos por um espírito de sabedoria e de compreendimento, um espírito de conselho e de poder, um espírito de conhecimento e de temor para vos, Senhor. Ayuda a cada um de nós, para que nós possamos de delícias, Senhor, de servir e de temer e de servir ao povo, nosso agradecimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesta lei é a fonte de uma tutela, Loborice de Poder. Escribi, Dody Ellen White. Ave, 4 de Iuli. Tema, O Word do Usa como um Poder para Deus. Mã na cada um é manifestação de espírito do Ordo do Nã na bem-estar de Tôr. 1 Coríntio, capítulo 12, versículo 7. Um trajador pode ser um papiador eloquente. Um outro pode ser um escribidor impressionante. Um outro pode ser um don de fazer oração sincero, honesto e fervente. Um outro pode ser um don de cantar. Um outro pode ser um poder especial para explicar a palavra de Deus claramente. E cada um don deve ser um poder para Deus. Para sombra, E está trajado com o trajador. Na um, Deus está dando uma palavra de sabedoria. Na um outro, Compreendimento. Na um outro, Fé. Mas você deve ser um trajador de cabeça. E a diversidade de dons, Está guia na diversidade de atividades. Mas está emissão de Deus com a obra turcosa dentro de gente. 1 Coríntio, capítulo 12, versículo 6. Deus quer para o seu servidor não escorrer, Sim, A compa unir junto de um esforço harmonioso. E por parte, Alguna, Que contraste entre a dona e a dona de um companheiro, Não tem trabalho, Está muito grande, Para permitir não unir um esforço harmonioso. Mas, Agora, Não acorde, Que tem diferente mente para alcançar, E que algum, Lo rechace, É verdade, De maneira que você pode apresentar, Donde é um trajador, Solamente, Para abrir o coração, Para a verdade de Deus, De maneira que você pode apresentar, De maneira que você pode apresentar, De maneira diferente, Donde é um outro trajador, De maneira que você pode contestar, E o mundo, Lo sabe, Que é o que não está com seu discípulo, Não. De uma compaixão amorosa, E confiança, E trajador, De Deus, Mas ter um único outro. É um cobiça, Ou fazer algo, Que tem tendência, Para separar, E membro, Nande, E iglesia de Cristo, Da oponer, E meta de Senhor, Pleitamento, E desacuerdo, De iglesia, E encorajamento, De sospecho, E desconfiança, Da deshonorar Cristo, Deus, Que para seu servidor, Não cultivar, Afecção, A cristian, Um para o outro. Querido, Oiente, Guarda, Manhã, Bate um cita, Cú Dios, E con nós. Tem manhã, Cú Dios, Que.